Só o baizão, tá ligado, não tá rolando o baile não? É, tá, não. É nóis, velho, velho. Só porque sou do funk não é que eu não possa fazer um tremeio diferenciado Falar de modão, coisar de rodeio e juntar tudo com um pequim embrasado Nós ando atraiado também, favelado, que aqui é tudo junto e misturado Chegou sexta-feira, deixar de bobeira, descer aqui pra roça tem festa maneira Então cola conosco que hoje vai rolar um baile invocado lá no interior Souzena no talo, cerveja gelada, costela ou na brasa e vários popô Então cola conosco que hoje vai rolar um baile invocado lá na fazendinha Cerveja gelada, costela ou na brasa, bebida à vontade, vai ter gaipirim Só porque sou do funk não é que eu não possa fazer um tremeio diferenciado Falar de modão, coisar de rodeio, juntar tudo com um pequim embrasado Nós andamos atraiados, também favelados, que aqui é tudo junto e misturado Chegou sexta-feira, deixar de bobeira, desce água e pra roça, tem festa maneira Então cola conosco e hoje vai rolar, um baile invocado lá no interior Solzeira no talo, cerveja gelada, costelão na brasa e vários popô Então cola conosco e hoje vai rolar, um baile invocado lá na fazendinha Cerveja gelada, costelão na brasa, bebida à vontade, vai ter gaipiri Então cola conosco e hoje vai rolar, um baile invocado lá no interior Solzeira no talo, cerveja gelada, costelão na brasa e vários popô Então cola conosco e hoje vai rolar, um baile invocado lá na fazendinha Cerveja gelada, costelão na brasa, bebida à vontade, vai ter gaipiri Vem dizendo que que explode, vem dizendo que que explode Cerveja gelada, costelão na brasa e vários popô Então cola conosco e hoje vai rolar, um baile invocado lá na fazendinha Cerveja gelada, costelão na brasa, bebida à vontade, vai ter gaipiri Então cola conosco e hoje vai rolar, um baile invocado lá no interior Solzeira no talo...